É, quer não, pode ficar. Senhor presidente, professor Manuel, vice-presidente Maria, a nossa segunda secretária hoje fazendo parte da mesa da dona Benta, aos colegas vereadores, colega Carmen também, aos que nos assistem aqui na nossa plateia, aqueles que nos acompanham também pelas nossas redes sociais, através também do portal Oitimba, do nosso blog, do nosso querido amigo Gil, tenham todos e todas um cordial boa noite. Eu quero usar esse momento aqui, senhor presidente, para, além de defender esse meu pedido de providência em relação à manutenção de ruas da nossa cidade, a gente tem que aproveitar agora, nesse momento que a chuva está dando uma trégua, não é, Gil? Não é isso, Raí? Para que a gente possa começar a fazer as manutenções necessárias nas ruas e nas estradas do nosso município, porque o município de Timbiras, não só nós, mas também as cidades vizinhas do nosso estado, passou por um momento muito delicado, e ainda passa esse período de chuva que ainda nós estamos vivendo. e ali nas proximidades da nossa rua, ali a rua José Sarney, bem no cruzamento da avenida Monte Alegre com a José Sarney, próximo à casa de Célia Baia, do professor Luiz Salles também, está um pequeno buraco lá que se tornou um enorme buraco agora. e as pessoas estão tendo dificuldade em transitar ali, muita reclamação, por esse buraco estar afetando o translado, tanto dos moradores, como também das pessoas que vão, por exemplo, lá para a Arena Doutores da Bola, onde alguns colegas de outros municípios, que também vieram conhecer esse empreendimento aqui em nossa cidade, estavam relatando nessa dificuldade de acessar até lá, a gente entende, porque no período da chuva, nosso município foi muito castigado, mas o momento agora, com essa suspensão de chuvas temporariamente, é a hora de a gente meter as máquinas e a turma da Secretaria de Infraestrutura nas ruas e estradas desse município, para que a gente possa estar dando aos nossos cidadãos o melhor ambiente para eles poderem transitar, tanto indo como vindo, a zona rural, por exemplo, a gente ali na Santa Vitória, está uma situação muito delicada, a gente entende que o momento não é fácil, a população aguarda, a gente esteve lá recentemente fazendo visitas e a maioria deles pedindo para que logo que se passasse esse período de chuva, pelo menos desse uma pausa, para que alguns trabalhos fossem feitos lá, até porque lá é uma rota escolar, onde vários alunos e alunas do nosso município são transportados naquela estrada, e aí vocês imaginam a gente subir numa picape traçada, nas quatro rodas, tendo dificuldade, imagina como é que é a situação do ônibus. Então, senhor presidente, eu quero, além de trazer a todos e pedir que colaborem com a aprovação desse projeto, desse pedido de providência, para que vossa excelência peça informações à Secretaria de Infraestrutura para alguns inícios de reparos aí em estradas, também na zona rural, para que a gente possa estar levando essa informação também para os nossos amigos e amigas aqui de Timbiras. Era isso que eu tinha para a noite de hoje, e tenham todos novamente o meu cordial boa noite. E aí